NANO E ARTUR NANO E ARTUR 2 3 4 5 5 1 6 6 7 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 17 17 18 18 19 20 20 23 24 25 27 26 27 27 27 27 28 29 28 30 30 32 32 32 33 33 33 32 33 Ten Eleven Twelve Twelve Thirteen Fourteen Fifteen Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Twenty Twenty-one Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-seven Twenty-friend Twenty-eight Twenty-nine 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 Nosso passeio está chegando ao fim Vamos nos despedir Foi muito divertido aprender assim Tchau, tchau, amiguinhos Tchau, tchau, Nana e Arthur Até a próxima Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho das notificações E curta os nossos vídeos para nos ajudar, amiguinhos